Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, cara de sapato aproveita para treinar com o amigo e almoçam juntos, vamos acompanhar o vídeo? E aí pessoal, não falei que tempo aqui é maluco? Hoje mó solzão, capaz de já já chover e voltar a fazer sol, mas agora vamos para a academia sem preguiça, tem treino, depois de ter comido um bocado que eu já recebi uma cesta de café da manhã maravilhosa, meu Deus do céu como eu comi, obrigado tá? Tamo junto, vamos nessa, bom dia, é nóis! Aí Marlin, parou certinho, pô, ó, obrigado tá? Eu não consegui parar aqui, tá tudo certo. Aí Buleiro! Tá aqui, caralho! Foi fácil! Achei que era foda! Nossa, ficou bem bonitinho! Tá com cara de mal! Essa é a sua cara de mal, é? E aí, mas quer almoçar? O cigano não tá de... Dieta cetogênica, bó, só proteína! Tá feliz, né? Tô querendo baixar o peso por isso! E aí, gostaram? Deixem nos comentários, se quiser acompanhar tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!